Olha, gente, quem é pai, mãe, sabe que a hora de colocar o filho na escola é um processo cheio de dúvidas e isso é muito normal. Qual a melhor alternativa, né? A gente se pergunta. Onde meu filho vai se desenvolver melhor? Qual a instituição que vai aliar a educação ao crescimento da criança? Nós vamos conhecer a escola Arte de Crescer e você vai ver que lá a garotada vai estudar num ambiente cercado de muito cuidado e responsabilidade. Olha só. No cenário da educação, essa escola tem se destacado de forma brilhante, reinventando a maneira como os alunos aprendem e resgatando a infância tradicional. Com uma metodologia pedagógica diferenciada, a escola Arte de Crescer tem conquistado pais e alunos, promovendo um ambiente de aprendizado único e enriquecedor. A nossa escola trabalha dentro de uma visão que a criança esteja inserida em uma vivência ecológica. Então, a nossa escola tem bastante área verde, então as crianças podem fazer experimentos na horta, elas podem fazer experimentos no pátio. Então, uma aula eu tenho uma contação de história porque eu ficar dentro da sala. Eu uso minha área externa, então as crianças podem deitar no pátio, ouvir a história, observar o céu. Coisas que hoje em dia a gente não vê dentro dessa rotina de casa. Muito, sai para um shopping, ambientes mais fechados. E aí aqui dentro da escola nós proporcionamos isso às crianças. Localizada em Capimacil, a escola acredita na importância de proporcionar aos alunos uma educação que seja significativa, envolvendo as vivências e experiências individuais de cada um. A criança passa a ser protagonista, então ela faz parte daquilo que ela está vivenciando, ela experimenta. Nós temos aqui dentro da nossa experiência do espaço maker, as próprias crianças produziram seus robôs. Eu tenho momentos que eu vou produzir minha própria massinha com material da natureza. Eu vou usar terra, eu vou usar corantes alimentícios, que aí eu vou usar cúrcuma, eu vou experimentar cheiros dentro da minha horta, qual o cheiro do hortelã, qual o cheiro da folhinha do alho, né, que a gente também planta aqui na escola. Então a criança ela vai experimentando o que ela não vivencia lá fora. Esse ambiente diferenciado permite que as crianças explorem a natureza e tenham contato com diversos estímulos sensoriais, ajudando no desenvolvimento integral. A gente vê uma construção de um conhecimento que se dá de uma forma coletiva junto com a criança e que assim faz mais sentido para ela, né, e fazendo mais sentido nós estamos ali também respeitando o seu desenvolvimento emocional, né, e principalmente, como eu também já citei, a autoestima, né, tendo a criança como protagonista nesse processo. A escola se destaca como uma instituição de ensino que valoriza a infância e suas essências, proporcionando uma experiência educativa diferenciada e formadora. Nós precisamos estar atentos ao que a criança vem nos mostrando. Então é preciso, antes de tudo, respeitar o seu próprio ritmo e considerar o seu bem-estar durante esse processo de aprendizagem. Há o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, né, que se dá dentro da escola junto com as crianças, numa rotina diária aqui, né, para além disso as atividades diferenciadas como a robótica, como o bilingue e tudo isso, chama a criança para um ambiente que é mais divertido, que é mais descontraído, que é mais interessante. Muito legal. Eu gosto de brincar com meus amigos, de aprender e da educação física.